Abigail significa aquela cujo pai é alegria, ou simplesmente, alegria de meu pai. Das mulheres de fé cujas vidas são preservadas na Bíblia, uma figura se destaca no que se diz respeito à descrição, Abigail. Seu exemplo definitivamente vale a pena considerar. A descrição pode ser definida de duas formas, a qualidade de se comportar ou falar de forma a evitar ofender ou revelar informações privadas e a liberdade de decidir o que deve ser feito em uma situação particular. A Bíblia exalta a virtude da descrição.